E olhando assim, me lembrou um ícone também da TV brasileira, né? É a cara do Mussum, cara! Ah, é realmente, os trapalhões! Saltoso Mussum, é verdade. Minha inspiração do humor. Eu fui viciado, viu, Chiquinho, assistindo os trapalhões. E a minha inspiração no Mussum, sem palavras, Chico Anísio, minha escola, tive a oportunidade de conhecer Chico Anísio. Você conheceu Chico Anísio? Eu conheci em 2013, eu recebi um conselho dele. Pra mim, não desistir do sonho de levar alegria pro mundo aí, fazer humor. É, o Mussum não deu tempo, não conseguia, eu trabalhava no aeroporto, não deu tempo de eu conseguir dar um abraço nele e tal. Verdade. Mas são os caras, Paulinho Gogó, que eu converso muito, me dá muito conselho, viu? Beijo no seu coração, Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, beijo, abraço pra você, pessoa simples, né? Simples, muito humilde. Muito humilde. Cara, cada conselho. Obrigado pelos conselhos, viu, Paulinha? Tô seguindo e ó, top. Valeu, Bobó. Mas, igual o Chiquinho perguntou, Mussum é inspiração aí, por isso que aqui eu pedi pra fazer o chapeãozinho dele, tá aqui, ó. Tá aqui também, tô lendo a história, né? Já li 10 mil vezes, né? Mas eu gosto de ficar lendo de novo. Pra o quê? Sempre criar, que daqui de dentro também sai criação aí pra gente brincar na rua. Parabéns, parabéns. Tchau. Tchau. Tchau.